E aí garotada do YouTube, CP que trazendo mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, nesse episódio nós vamos iniciar nossa inspiração de Musperheim A gente vai começar explorando pela parte mais chata e nojenta do jogo, que é a parte das provas, tá? Por que eu não gostei dessa prova? Porque repete, 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 milhões de vezes repetindo E é um saco pra mim, entendeu? Então eu vou fazer essa parte nojenta logo, pra ficar livre dela E, obviamente, eu não vou mostrar todas as repetições, que vocês vão encher as paciências aí, tá? Vamos lá, Musperheim, a gente vai viajar pra essa área aqui, deixa eu ver aqui Pá, 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 por que que eu não consigo entrar? E aí, e aí, tá bloqueado? Sério? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar E aí, tá bloqueado Não entendi Então eu tenho que seguir aqui, não vai ter jeito Eu vou ter que seguir esse modo aqui E, vambora Vou fazer o que, né? Não era isso que eu ia fazer não, mas Bloqueou o esquema Vamos lá Bom, já vamos começar a pegar esse item aqui, ó E aqui a gente já faz isso aqui, ó Não deu? A gente vem aqui e chama o Atreus E já pega essa parada Beleza Não era isso que eu ia fazer agora Porque senão eu vou ter que voltar aqui depois e tal Então, vamos lá Ficar atento aí aos objetos Cuidado E evita todos os ataques Provável, meu Kegu Ó, Corvo de Odin Linda e bela 47 de 48 Só vai ter mais um Corvo de Odin Que vai ficar aqui Pra gente pegar, né? Mas tá vermelha Não sei se é o meu monitor Mas tá parecendo bem vermelho mesmo Esses gráficos tão bonitos Aqui Ó, inimigos Aita, caramba Bicho, que bruxa chata Beleza Ó, dá uma olhada por aqui Se tem mais alguma coisa Pra gente pegar Tá ali coisas Depois dos inimigos chatos desse Ó, tem um item aqui Hacksilvy Aqui não tem nada Vamos passar aqui no cantinho Vambora Temos que ficar prontos Pro Swart Caso ele não queira ajudar Prontos? A profecia diz que ele e a Simmara Se fundem Mas vai saber o que eles acham disso agora Tentaria obrigar Esses seres primordiais A obedecerem? Sei lá Não dá pra vencer Essa guerra sem eles, né? Bora lá Tentar conversar com o Ferreiro Tô ouvindo a Forja Opa Aqui tem alguma coisa Ó Vamos olhar o que tem aqui Temos Um Baú de Nolumi Bom Pra ativar esse baú É bastante simples É só a gente Usar o esquema do Atreus Como se não houvesse amanhã E Tentar acender as tochas, né? Então vamos ver aqui Como é que eu vou fazer Não é aqui, né? Deixa eu ver se é desse lado aqui É, por aqui Acho que vai ser mais fácil Ok Primeiro já foi E esse segundo é por aqui Dá um chato pra danar Mas ele vai Não foi Não foi Aê Faltou um Acredito que esse Outro Esteja aqui em cima Deixa eu dar uma olhada Deve de estar aqui em cima Não está aqui não Faltando um Ah, ele aqui, ó Beleza Baú de Nolumi Pego Let's Bora Baú de Nolumi Beleza Um Corvo de Odin Que está faltando Também Pra gente Completar 100% Desse lugar aqui Fortitude Desvalta Vai Defesa Defesa Sorte Não preciso muito de sorte Não Eu uso mais defesa Eita Essas aparições chatas Finalmente Vai dar pra dar um fim nele Agora sim O bicho é chato Pra dedéu Ah, louco Rapaz Que bicho Nojento Bem Eu quebrei Alguma coisa Que Opa Peguei alguma coisa Que ataque Rúnico É Esse meu faz o que Vou experimentar Esse aqui, né Nível 2 Nível 3 Maravilhoso Pelo portão Quebrado Acho que a gente Tá perto Let's Bora Só pode ser Vamos ver Aqui a gente Já pode Atravessar Usando a nossa A habilidade da lança Aprender Bela Pelo de bola Ó, corvo de iodinho Estou ouvindo Um corvo de iodinho Onde é que tu tá Meu querido Caminho pra cá Parece Vou lá Conversar com esse cara Procuramos um gigante De fogo Saiam daqui O que foi isso? Ah é, qual é? Vamos dar um jeito neles antes Toquei com um corvo de iodinho Onde é que tá esse corvo de iodinho? Tô ouvindo esse danado Só não tô vendo Como é que esse cara Responda Nossas perguntas Agora Eu não vou ajudar Quem é você? Quem procuram? O que sobrou dele? Por que não vai nos ajudar? Eu não Tô afim Explique Morreremos Entendi Porque você vai perder Muita coisa se morrer Eu não Ela E qual o sentido disso? Você tá aqui Longe da Sinmara Parado Só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem Pelo menos Iam ficar juntos de novo Somos um Meu coração é dela E o dela é meu Não é muito Mas já basta Mas você nem Você já se apaixonou? É muito bom Então Odin vai vencer E todos os reinos Vão cair Menos Asgard É Ele devia morrer É verdade Mas eu abriria Mão dela Tanto quanto você Abriria dele Desculpa Vamos Espere Essas lâminas Eu posso ver Tem fogo primordial Nelas Elas não são daqui Não importa É Pode funcionar O que? Ponha elas Bem aqui E ouvir o Seu monstro Ela não deve se envolver Nunca Mas a profecia diz Que vocês dois Têm que ficar juntos Vai funcionar? O que eu perco Morrendo Aqui não Me sigam Olha lá O Corvo de Odin Ali Pronto Aqui só tem Um Corvo de Odin Não vão conseguir Passar por aqui Aquele portão Para nós Caramba Ele derrete O ferro Olha Ainda sou É melhor O que nos aguarda Nessa Centelha do mundo Magia Coisa temordial Com isso Em suas láminas E o meu coração A gente vai ficar bem Eu vou crescer Destruir coisas Vocês vão gostar E vai acontecer o que Quando você mudar? Sei lá Eu não vou ser mais eu Mas como é que você Ou o futuro Você vai saber Quando atacar a Asgard Você está com a trompa Não é? Sim Então tudo bem Pauzinho aqui Ó Suerte Você Você estava lá Quando tudo começou? Sim E como era? Barulhando Bom Aqui está A centelha do mundo Que coisa Linda Nos vemos do outro lado Chega lá na centelha Odin sabe que temos aqui A Lerhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado o Brock Ele está certo que vamos procurar o Swart Para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Pois é Ele sabe disso também Tomara que não tenha mais combate não Que meu sangue está nos últimos aqui Dá uma olhadinha O que tem por aqui Fiquem à vontade É isso É agora E assim Mara A gente não devia contar para ela? Não Magoaria ela demais Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes Amar alguém é Escolher O que vai doer menos Isso não faz sentido nenhum Prometam Que vão ficar longe dela Prometemos Swart Te atacar com as lâminas basta Para criar um novo você? O coração da Simara É frio Lindamente frio As lâminas do seu pai Agora tem o meu fogo Se o suficiente de mim E do fogo da centelha Juntar-se ao suficiente dela Deve funcionar Tá bom Vem aqui E do fogo da centelha E do fogo da centelha Láminas Saia Isso vai doer Agora Vem a parte realmente dolorosa O coração dela O coração dela Meu fogo Junte os dois E terá o Agnarok É agora E do fogo da centelha Não poderiamusic Quanto tempo será que isso vai levar? Ih, Valkyria, cara E é duas Valkyrias? Vai, sai daí! Vem lá! Atrás de você! Agora! Valkyria, Valkyria! Valkyria... É fácil! Valkyria... Tchau! O dano de flecha! O dano de flecha! Atenção! Cara, essas Valkyries são... O bicho, cara! Atenção! Ae! Que cena épica, hein! Ah! 13 Kratos! Demais, demais! Eu acho que o Stuart se lascou, hein! Vai! Aqui! Deixa eu só ver aqui. Não é aqui não, é lá na frente mesmo. Eu... sou... O Radão! Força! Ajuda a gente a atacar Asgard! Eu... aguardo o seu chamado! Ótimo! Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com a Gjallarhorn quando der! Vamos voltar para Muspelheim. A gente pode voltar pelo portal místico de lá. Vambora! Cara, que demais, né? Essa figura mística aí vai ajudar... O combate do Odin! Odin é muito forte! Então não teria como a gente enfrentar ele sem... O estúdio, né? As Valkyrias atrapalharam um pouco. Mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado. Ele sabe que vamos atrás dele. Pensa só! A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo! O Odin não vai ter chance! A gente vai vencer! A Groa tinha razão! A Groa não previu que vamos sacrificar por isso! Acho que ela só via as coisas maiores! Verdade! Isso vai funcionar, certo? Deve! Pegar com essa vedinha! Entender Bela! Eita! Uxi! O Ragnarok está mais forte! Olha aquele penhasco! Bom, daqui acho que eu já peguei tudo, né? Que é o Corvo de Odin... O Canto balançou tanto o lugar que formou uma borda! Basta as forças do Odin! Quer terminar o que as Valkyrias começaram! Esquerda! Malcare que estuda! Tem Baitrost em você! Cuidado! Cuidado! E pegou. Passar nunca peru antes, rapaz. Vambora. Vambora. Ae. Vai mesmo. Vambora voltar. E mais inimigos. Vambora. 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 Ataque pela direita. Vambora. Vambora. Pegando a vida. Eita. Mais inimigos. Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui. Tá faltando um conhecimento e tá faltando um item desconhecido. É, provavelmente é depois que eu Virar o jogo, né Vai liberar Pai, os enrelhados vão parar de atacar tão cedo A gente tem que voltar Tô sabendo, meu filho Só que Tá difícil Isso é guerra, Ragnarok Vai frustrado? Vai frustrado? O Ragnarok chegou Ele sabe o que significa para Asgard O Ragnarok Bora passar, né Tá doido? O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto E só vai aumentar Vai valer a pena Vou pegar aqui Vou pegar aqui Uma dedinha Pegar aqui A cabeça Ah, é por isso que eu não consegui viajar entre rênios Eu tava sem a cabeça Parece que a guerra finalmente chegou Pra onde vamos agora, cara A gente ainda não precisa ir até o templo Pode ser a nossa última chance, pai Você tem alguma coisa pra resolver? Sim Bom, faltou aqui um conhecimento E faltou um item desconhecido Acredito eu Que os dois Eu vou pegar depois que eu zerar o Kinchou Eu acho, né Bom Então A gente vai pra onde agora? A gente vai pra Musperheim E no próximo vídeo A gente vai iniciar A coisa mais chata Que são as provas de Musperheim Ave Maria Só o cão chupando manga Pensa num trem difícil É isso aqui, tá? E aí a gente vai fazer essas provas Mas eu já vou agradecer você pela participação Se você gostou Deixa o like Se inscreveu no canal Até a próxima Valeu E fulker É bom voltar pra Musperheim